Fala pessoal, beleza? Aqui que tá falando é o Mano Miguel do canal Aravaga, porque se está com a Aravaga, está no canal certo, galerinha! Hoje galera, estamos aqui com mais um vídeo daquela série que vocês tanto amam, Total Sobrevivência! Isso aí galera, e hoje nesse episódio vamos catar aqueles diamantes, vamos fazer um monte de coisa, né? É isso aí o Mano Miguel, o Mano Miguel hoje tá muito gaiato, gente, vocês estão percebendo aí? Pessoal aí, que saudade que eu estava de gravar com vocês! Em primeiro lugar, eu quero me desculpar da minha galerinha ali, do meu grupo do... Nossa, eu tô morrendo de fogo... Do Skype, velho! Meu grupo do Skype tem uma galera muito bacana, é uma galerinha que grava comigo, porém eu tô muito sem tempo, gente, e isso tem atrapalhado, eu não tenho conseguido entrar pra falar com eles, e isso tem sido muito complicado! Por favor, não me chamem de nada, cara! Eu continuo mesmo no Mestre Spire, beleza? Pessoal aí, hoje entrou uma nova galerinha pra fazer parte do nosso mural de inscritos, que como vocês podem ver, está totalmente completo, não é isso, Mano Miguel? Isso aí galera, completamos! O Mano Miguel já tá colhendo ali, enquanto o Miguel colhe, eu vou dizer aos caras que entraram aqui. É... Preparado no episódio passado, o... Brian Zanelot, um salve aí pra essa galerinha que eu vou citar agora, a partir de agora. O Preto Bar Gamer, 360, cara, um salve pra você, um cheiro no seu coração. O Salamandra também comentou no vídeo, que comenta no vídeo do Total Sobrevivência, vem pro quadro de inscritos, beleza? É... Depois do Salamandra nós temos o Lucas Lopes, cara, salve aí pro Lucas Lopes. O Vitor MCPE Gamer, salve aí mano! O Pablo Fontoura, cara, um salve pra você também, e um salve pra o Senhor Trunks. Deixa eu cair aqui no buraco, foi mal. E completou o quadro aí, mas aí passou uma pessoa ali, a gente colocou uma plaquinha aqui, que é o Mateus Plays, mano. Galerinha, sejam todos bem-vindos à série Total Sobrevivência. Mano Miguel, o que é que você tá fazendo? Estou estrabalhando, e você não. Eu vou tirar essa plantação toda e eu vou transferir pra outro lugar. Não mano Miguel, vai transferir já, tá? Tá não, beleza, eu sou de acordo, 100%. Ai não, eu buguei aqui, mas... Eu tenho bugado ali no chão. Ó mano Miguel, pega o balde, você tira essa água toda dentro daqui, depois faz a transferência. Gente, enquanto o Mano Miguel faz isso aí, eu vou mostrar pra vocês como ficou a casa. A gente iniciou o vídeo um pouquinho antes, tá? Não, Mano Miguel, não vou tirar essas coisas aqui, mano. O que? A abóbora? Pode tirar. A abóbora. Já passou a... O Halloween. O Halloween, tá? Então a gente pode fazer assim, vou deixar aqui forte. Eu só tenho que botar, né? Vamos lá galera, olha, nós colocamos essas... Como é? Pisei de stone, como é? Blaisei de stone. Blaisei de stone. Não sei nem o nome disso não, é esses pisadores aí no chão. Que olha só, fazia que bonitinho que a gente fez, cara. Nós fizemos uma mesinha aí. Galera, não, não, o seguinte, blaisei de stone. Ah, as... Blaisei de stone. Ai! Ah, seu xígado. Bom, e aqui nós estamos organizando, nós estamos diminuindo as paredes. Vamos fazer uma salazinha aqui bem legal, olha só. Ficou bem decente, organizamos aqui a cozinha também. Tá bem da hora, não é, mano amiga? Ficou bem bonitinho. Agora a cozinha... Nossa, eu tô falando mesmo de uma catrefilha atropelando milhares de pessoas. Caraca! Uma catrefilha atropelando milhares de pessoas. Mano amiga, vocês estavam com saudade de fazer os vídeos, mano amiga? Mais ou menos. Esse, mano amiga, é muito chato. Eu vou diminuir a velocidade do meu mouse. Os caras vão tentar morrar agora sim. E galera, em algum vídeo aí vocês vão ter uma surpresinha que eu tenho certeza que você vai gostar. Cara, é um amigo nosso aí que ele vai participar aí do canal. Não é o rolo e denso, tá? É outra coisa. Cara, nós... Cala a boca! Contratamos um novo amigo, cara. E daqui a uns poucos dias ele vai chegar aqui pra gravar conosco. Outra coisa boa que vai acontecer, mano, é que eu estou construindo a minha casa de youtuber, mano. Então a qualquer momento a gente está se mudando pra lá pra fazer os vídeos lá. Não é isso, mano amiga? Isso aí galera, eu tô muito ansioso. Só que não. Eu tô, cara. Eu tô muito ansioso. Eu não, boy. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui uma espada. Pra que, mano? De ferro, cara. Olha, pra que? Tu não tá fazendo nada hoje, visto que tá um lixo. É, realmente eu só fiz rodar aqui no meio do mundo. Eu tô fazendo sim, eu tô... Cara, nós preenchemos o quadro com 61 inscritos, nós vamos fazer um segundo quadro. Mas no presente momento a gente já tem uma casa, uma bela casa no primeiro andar. E o que a gente faz na próxima vez? Nós vamos fazer... Sabe o que, mano, Miguel? O que? É um restaurante. Ah, não. Vai ficar massa, velho. Nós vamos construir, galerinha, agora um restaurante. Pra isso, nós vamos agora colher pedras. Vamos tentar ir lá pro Nether pra gente colher... O restaurante tá aqui, bota. Pra gente poder colher aquele, aquele, aquelas pedras brancas aí, né? Aquele, 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 aquele bicho. Galera, vou falar o seguinte, mas o padre tá tanto. Se você grava aqui, ele não sabe mais nem como falar. Então vou falar por ele. Mas então, galera, já vai deixando o like no vídeo. Se inscrevendo no canal se você não for inscrito, Melio. E... Melio, 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 Melio. Legal, Melio. Cala a boca. E também, galera, a gente tá fazendo aí o sorteio do Kit Outubra. Na verdade, a gente já fez o sorteio, mas vão ter outros sorteios. E é simples, galera. Pra participar... Ai, vai, vai te linchar, vai. Não, não. Vou falar mais não, só digo. Beleza, então eu falo aqui com a galerinha. Pessoal, é o seguinte. É, o Kit Outubra nós já estamos para soltear. Na verdade, nós já sorteamos. É porque nós estamos gravando esse vídeo aqui na frente. Mas a gente já sorteou o terceiro Kit, certo? Ou sorteou, então, fez o vídeo pra um sorteio. Mano, o teu mouse tá muito rápido, né? O meu mouse tá, cara. E é porque eu diminuo... É porque tu começa a gravar, pô. O meu também faz isso. Vamos lá, mano, amiga. Vamos ver se agora esses caras já dá alegria. Peraí, tô ocupado. Não, meu amigo, eu vou entrar. Ô, peraí, macho. Tem uma aranha. Tem uma aranha. Já foi, já peguei, peguei teias, hein? O que é que eu ia pegar, mano? Ah, tá. A plantação do Mano Miguel um dia vai nascer, gente. Eu tenho certeza disso. Ficou bonito. Eu tenho tocha... Ah, Mano Miguel, eu tenho que pegar tocha já em cima, hein? Eu tenho quatro tochas, amor. Sim, você tem quatro, mas tem que trazer as minhas que estão, mano. Pessoal, é o seguinte. Vamos lá, galera. Eu vou aqui dar o corre-corre do vídeo. Porque é muito rápido pra passar. Ei, me dá minhas tochas. Cara, é tocha, tocha. Se tivesse alguma aqui... Então você me roubou. Eu não. Só tenho quatro tochas aqui, meu amiguinho. E eu gastei as tochas aonde, velho? E eu sei, homem. Caraca, meu mouse tá... Não, eu tô gostando não. Vou comprar aqui. Meu mouse também fica igual no lixo. Vou lá no meu quarto. Nossa, eu vou subir no meu quarto hoje quantas vezes? Hum. Não. Nossa, ele lamentou o que você é. Vamos lá. Cadê minha? Aqui. Nossa, ele tá muito rápido. Muito rápido. Aí, agora tinha super lento. Super lento, caraca. Eu tô achacendo. Homem, tão ligando pra mim no Skype, pô. Pera aí, galera. Só um segundo. Deixa eu colocar aqui no ocupado, que é pelo amor de Deus. Pô, eu fiz algum... Só deu um pack de... Pack? E o Mike? Que piada nossa. Nós temos que jogar na nossa caverna de lugar, gente. Tá onde eu mando eu? O quê? Você tá na caverna já? Eu tô transferindo aqui as coisas. Eu já disse que eu tô transferindo a pilotação. Hoje é o meu trabalho. Aí eu vou sozinho lá, velho. Lá pra dentro do buraco. E tem o quê? Ah, não. Não tem nada não, hein? Sério. Não, não. Desce, 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 desce. Eu tô levando várias espadas, galera. Eu tô levando... Ah, eu tenho um pack ali, meio quase. Eu vou descer aqui, quer nem saber, hein? Ah, galera. Lembrando que eu quero mandar um salve aí pro meu amigo da escola, que é o Fernando. Exatamente, é o Fernando. Quero mandar um salve aí pra ele, velho. Simplesmente o Creeper acabou de explodir aqui. O mano, eu não achava aqui pra me ajudar. Claro, porque eu estou trabalhando e você não. Eu vim aqui buscar o dia... Eita, a gente tem que fazer a picada de ferro. Eu tenho. Ah, então você tem que ir pra... Pera aí, pô. Não, é sério. Eu tô em um trabalho muito importante, velho. Eu sei, cara. Se eu não fizer isso, o mundo vai acabar. Claro. Deixa disso. Deixa disso. Caraca, sobe aí, desgraça. Maniculation. Aí, boa, tá clarinho, tá clarinho, tá de boa. Não tá ficando de muito. Ah, velho, desistiu. Bom, já tinha um Creeper subindo aqui, galera. Então, vamos preparar aqui pro... Cinco horas depois. Um óbvio, ó. Cinco horas depois. O mano, Miguel, a gente tá trabalhando, mas o pai dele não. Pronto, vai, vai. Você vai trabalhar. Galera, é o seguinte. A gente vai dar um corte no vídeo. Daqui a pouco a gente vai voltar, certo? Eu vou preparar aqui e deixar o nosso... A nossa... Como é o nome? Nossa ravina aqui. Quase vai ficar muito massa, certo? E daqui a pouco a gente vai voltar, beleza? Bom, galera, voltamos aqui. Já arrumamos aqui a caverna, galera. O mano, Miguel, agora tá dando pra tomar minhas falas. Que coisa chata. Pessoal, é o seguinte. Aqui é a entrada da nossa caverna que nós nos consertamos. Mano com isso. Nós não mexemos pra aquele lado, né? Mas a gente aí, a gente fez todo o caminho de onde nós encontramos. Inclusive, mano, Miguel, nós morríamos duas vezes. Mano, Miguel, você tá com uma picareta de ferro? Tô, boy. Então, vamos lá. Bom, eu dei uma ajeitada aqui, galera. Por quê? Porque deixei mais claro, deixei... Olha, ficou um pedacinho. Deixa eu ver se aqui. Mostra. Ai, deixa eu ver. Para aí, mais, pai. Fica para... A gente fez essa setinha pra ali, indicando que é pra lá, que foi, mano, Miguel. Fica para ela. Vai para o medo, mano. Não, eu ia fazer um negócio legal. Não quero saber. Vamos lá. Ó, tem que quebrar isso daqui, ó. Vem, mano, Miguel. Depois vê isso aí. Bom, gente, é o seguinte. Não é por aí, não, mano. Olha, eu disse. Ele vai... Logo dois, ó. Ai, meu Deus. O Satanás incorporou. Você vai pra lá. O quê? O quê? Eles estão se matando, velho. Ela se matou. Grande... Ah, eu vou te ensinar. Vai. Ai, ai. Puxa, não. Pode ser. Eu não... Mas, Fábio, ela é na minha mão, velho. O quê? Não subi, mano, Miguel. Mata ele, porra. Filho da mãe. Você bateu em mim, Miguel. Eu não. Você tá enfrentando um zumbi aí ou eu bato em você? Peraí, que eu botei um fero aqui. Dois feras aqui. Três feras aqui. Eu cavei pra baixo. Não, mano, Miguel. O quê? O que foi a água? Tapa aí a gente essa água aí, Miguel. Ai, meu Deus. Eu tenho um susto, gente. O cara caiu. Ai, cara. Mano. Tem que ver que eles estão sepando. Olha o tanto zumbi. O que é isso? De onde veio isso? Veio do demônio. É, eu achei porque eu tava mexendo o ferro deles. A culpa é sua, seu lixo. Sa... Sai daqui, ó. Pelo menos me deu uma parte da sua... Meu Deus, tá lagando. Socorro. Ah, o cara não me dá nem uma parte. Pô, calma isso. O que é a água do velho de ouro? É legal, velho. Falou igual um carinha que a gente fez. Nossa. Ai! Me ferrei, mano, Miguel. Me ferrei, mano, Miguel. O que é que eu faço? Eu tô saindo, tô saindo, tô saindo. Vem! Sai, 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 sai. Caraca, velho. Velho. Não, não vou pegar as pernas, mamãe. Deixa quieto, gente. Deixa quieto, galerinha. O cara caiu lá embaixo. Me dá meu greve, ó. O que? Eu vou precisar dele. O meu cascalho. Me dá isso. É, que sim. É. Não, é o cascalho. Cascalho? O que é o greve? O que é o greve? O que é o greve? Vamos embora. Mano, olha aí, gente. Ficou bem ajeitadinho aqui, ó. Pra gente saber por onde que é. Vamos ver aqui. Olha só. Tá vendo? A gente já perdeu todo o caminho. Porque a gente tá ajeitado. Ai, caraca, velho. Que susto, mano. O que é que você... O que é que você tem que pagar, galera? Eu vou pegar o... Ó, que arroba embaixo. Ei, peraí, mano. Isso aí é... Uh, peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Tinha que colocar isso. Vai. Ai, bonito. Deixa que me pegaram, Fé. Posso pegar? Vai, só me tem aonde vai, cara. Ah, velho. Caraca, só um. Tá merda, boy. Eu não acredito não, mano. Tem um ouro aqui. Cara, mas aqui é literalmente uma piscina de... Um ouro rei... Ah, é pra ver, mano. Só tem... Lápis azul, mano, amiga. Lápis azul. Isso é pra ver, menina, só. Ah, não. Isso é pra encantar. Pega lápis azul. Eita, gente. Tem um mar aqui debaixo. Um mar. Tem um mar aqui debaixo. Não bate em mim, não, velho. Não sou eu, não. Esse bicho é chato, menina. Mas não sou eu. Cara, é assim, cara. Aqui não tem nada aqui. Um esqueleto. É, só se for você, esqueleto. Ela tem visão do Blade aqui. Pesão. Eu vou fazer a tocha de diamante, que nessa nova atualização dá pra mim. Vai fazer uma tocha de diamante. Ui, essa é um monte de ouro, mano, Miguel. Olha aqui na minha mão. Vem cá, mano, Miguel. Vem cá, não lá. Que mal. Vem lá, tem um monte de ouro ali. Agora, é ali. Tem um bisílio. Ah, é um bisílio. Eu disse Vision of Blade. Vision of Blade. Vai, vai, coisa alguma. Eu acho que eu... Eu tô tentando, acho. A onda. Ali, velho. Tu é sério? Eu acho que ele tá brilhando bem amarelo. Nada. Talvez. Olha só, gente. Eu tô muito inteligente. A gente já tem Vision of Blade também. Dá pra quase fazer... Que Vision of Blade! Ah, como é o nome dessa merda? O bisílio. Eu já tenho um vizinho. Olha o tanto de ferro. Que mestre espuda? Cario, esse que? É os caras, velho. Tem um cario aqui. Não, é porque os caras não sabem se dele. Ai, tem um cara que chama de mestre. Spider! Oh, tiram o mestre de Spider. Mano, ninguém é um lixo. Ninguém ama ele. Você não vai me imitar, não, viu? Eu tô olhando bem... Eu quero... O que você tá fazendo aqui? Eu tô olhando a lava, viu? Eu tô olhando a lava, viu? Mano, eu caí na lava, velho. Ah, não. Mano, Miguel, sabe o que eu queria ser de verdade? O quê? Eu morri. Olha qual é a camada que a gente tá. Faz favor. Rubber George. Olha... Aqui embaixo, cara, é a camada... Onze. Olha. É por aí. É de sete. A camada sete e a camada doze. É onde encontramos os... Os diamantes, né? É, bode. Galera, a gente já tá quase concluindo o vídeo. Por favor, fica com a gente aí. De repente, você perde o último instante, o último episódio, a última partida do episódio, e você não sabe o que aconteceu. É, vai acontecer uma coisa bem da hora. Eu vi um mucê. Ai, meu Deus. A gente chegou na caverna, não bate. Que da hora, velho. Essa nova atualização ficou bem da hora. Porque tem um bate, né? É... Cala a boca, please. Eu fui tentar dar um gol pra você lá e vou bem da hora. Cuidado pra não cair aí, viu? Olha o meu celular. Cadê? Tô caindo lá embaixo. Ai, mano, Miguel, vamos embora. Tem mais nada aqui, não. Vamos voltar pra... Pera aí, eu caí lá embaixo. Já tô voltando. Cara, é muito imenso isso aqui, gente. Eu encontrei uma nova piscina de lá. Eu não consigo sair daqui. Encontrei um monte de redstone. Encontrei redstone, mano, Miguel. E aí, ó. Essa pele que tá aqui, ó. Oh, meu Deus. Espera, velho. Que essa nova atualização aí empurra. É da hora. Não, não é da hora, não. É assim? Presta atenção. Vamos fazer dinheiro. Vai, lixo! Eu não tenho mais ideia. Vai, lixo, mano. Espera, espera. Manca, lixo, mano. Sai do meio! Eu vou cair, balcó. Vamos ver se vai agachar. Vai, vai, vai. Porque a gente não tem uma picareda. Tudo ela tem que fazer, né? Eu vou jogar mais, né? Se eu acabar pra baixo, o que que acontece? Ah, acho que tá possível. Bom, pegamos redstone, já dá pra fazer alguns circuitos. Eu acho que vai dar pra fazer alguns transformers, eu acho. Vai dar pra fazer um transformers, meu amigo. Mas, amiga, não bate em mim. Eu tô todo lagado aqui, hein? Sério, não vem não. É, sério. Olha, tá vendo minha tela aí? Eu tô todo bugado. Tá pronto, depois? Meu Deus, eu tô perdido. E agora? Ai, meu Deus. Meu Deus, eu vou um jogo aqui. Não bate é possível. Tá jogando dessa parte, ficou assim. Meu Deus. Para de bater em mim, meu amigo. Eu tô tão lagado, não sei onde é que eu tô. Vai dar um burro na sua cara, cara. Você tem que se aquietou, tá perdido? O segredo do seu irmão... Verdade. O segredo de acabar com a raça do irmão mais meu. Ele vai dar um burro na cara dele. Aí ele começa a falar... Ele sabe que você bate, que você é mais forte. Então ele tem que se calar. Pia, vai ter um Enderman ali, ó. Tá vendo? Deixa ele lá, não quer nem que você... Não, bora lá, homem? Vai lá, não sei. Eu tô indo mesmo. Caraca, eu tô vendo um vulto aqui, eu tô ficando assombrado. Acho que é porque você fez aquele especial. Agora sim. Ai, meu Deus. Ai, eu fiquei com medo. Acabalendo. Bate nele. Bate nele. Eu tô batendo, velho. Ele vai matar. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu, morreu. Vem não, vem não. Caraca, eu tô escutando as horas dela. Eu vou embora. Mas, Fábio, vem não. Eu tenho que falar em Cristo. A piscina de larga a gente fez quando ela estiver suja, tomar um banho. Sempre a gente tá suja. Vamos lá, gente. Vamos lá. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Caraca. A gente pode estar gravando o seu webcam. Claro que tá, velho. Por quê? É porque... Olha como ficou aqui a plantação. Sim, vamos ver a plantação do Mãe Miguel. Eita, olha as canas de açúcar. Tá enorme, mano. Agora tem que plantar na areia pra elas crescer mais. Vê não, vá pra merda. Não fale isso não, velho. Aí, boa, Mãe Miguel. Ficou show agora. Quando a gente fizer o restaurante, ele todo tempo de comida vai lá pro restaurante. Entendeu? Por quê que eu vi, velho? Sei lá. Olha, gente, é isso aí. Boa, tu merece um casco no Minecraft. Você rodou essa casa todinha pra quê? Olha o casco dinho. Bate não que eu tô na beira da morte. Bom, galera, então é isso. A gente vai ter que encerrar o episódio. Pega uma carne aí, ó. Não quero essa carne toda. A gente vai ter que encerrar o episódio de hoje, gente. Muito obrigado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like pra contribuir com o vídeo. E a nossa meta é 20 likes. É isso, mano, Miguel? Isso aí, ó. É isso aí, galerinha. Se desfaz aí, mano, Miguel. Se desfaz aí, galera. Então é isso, galera. Deixa o like aí no vídeo, mano. Se você for novo no canal, se inscreve. É nóis. Valeu e fui. Valeu, galerinha. Um bom dia pra vocês aí. Tudo de bom. Valeu. Até a próxima e fui. Fui. Fui.